Tiquipapapa, 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 naquele picê Que favelão não tem jeito né, quando tu escutar Paralho, esse é o ritmo dos frutos Tu já vai querer balançar mulher Eita, olha como é que ela vem aqui pra favela Eita, olha como é que ela vem pra favela Shortinho coladinho marcando a tchecheca Eita novinha tá cheio de fogona Tá cheio de fogona pepeca Eita novinha tá cheio de fogona pepeca Eita novinha tá cheio de fogona pepeca Eita novinha tá cheio de fogona pepeca Ôh molé do caralh� Taca o fogo Taca o fogo Taca o fogo na bocina Ž quer bebê Aeee Eita, olha como é que ela vem aqui pra favela Eita, olha como é que ela vem pra favela Shortinho, coladinho, marcando a tchecheca Eita, novinha tá cheia de fogona Tá cheia de fogona, pepeca Eita, novinha tá cheia de fogona, pepeca Tá cheia de fogona, pepeca Eita, novinha tá cheia de fogona, pepeca Eita, novinha tá cheia de fogona, pepeca Taca o fogo na bucina Ô mulher do caralho, tá com fogo na mucina Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir